A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira o primeiro Fórum Faça Bonito, no auditório da Federação do Comércio. O fórum faz parte das atividades referentes ao Maio Laranja. O mês é dedicado ao enfrentamento, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Socorro Martim, gerente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, falou sobre a importância do evento. É de extrema importância para que a gente chame a atenção da população, é para essa temática que tem tomado proporções grandes no Brasil mesmo, no nosso país. Ter um fórum como esse hoje na nossa cidade de Rio Branco é dizer que nós estamos atentos a esses abusos que acontecem. Trazer a rede saúde, educação, segurança, assistência social é a mesma forma de fazer um pacto e dizer vamos andar juntos, vamos fazer essa rede funcionar. O responsável pela delegacia do menor vítima, delegado Alberto Dallacosta, participou do fórum e relatou que muitas vezes o abuso contra a criança vem da própria família, ocorre dentro de casa. Um crime silencioso em que a sua maior abrangência de 80% a 90% é na família, no ambiente familiar. E isso causa um silêncio entre os familiares, a criança também fica inibida, porque um adulto quando recebe algum tipo de crime, ele consegue se defender por curar um apoio. A criança, o apoio seria os pais ou algum parente. São essas pessoas que causam o abuso sexual ou qualquer outro tipo de violência. E esse tipo de fórum contribui muito para fortalecer, criar uma consciência coletiva para que todos possam se empenhar ao combate, porque a criança não tem voz.